Fala galera, eu vou finalizar voltando com mais vídeos em comentário para vocês mais uma vez aqui no Confidúrio Maldanar FF 2019 E como eu disse para vocês, eu consegui dourar a AK-47, né? Liberar aí a camuflagem de ouro da AK-47, até agora a mais chata de fazer, a mais difícil de fazer Porque é uma arma que não é muito legal para ruxar e tal, enfim Dá para ruxar, mas ela tem armas muito melhores que ela para você fazer isso no jogo Então foi o que eu considero até agora a mais chata de fazer Claro que provavelmente haverão outras armas mais chatas de fazer, como a FAL, por exemplo A FAMAS, que é a Burst Fire Então, por enquanto, essa daí está sendo a arma mais chatinha que eu consegui liberar a camuflagem de ouro Beleza? Então assim, seguindo aí as mesmas armas, o que eu fiz nas outras armas, né? Eu gravei ali os últimos momentos da última leva de camuflagens que faltava liberar Que era aquela camuflagem que você faz 100 kills sem nenhum attachment na arma E você libera várias camuflagens dentro dessa configuração de camuflagem, digamos assim Então eu separei aí os últimos momentos aí, as últimas camuflagens até liberar a camuflagem de ouro Beleza? Então, separei aí, curte aí que ficou bem legal Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com os amigos Se não for inscrito no canal, se inscreve aí para ver mais vídeos como esse Marca o sininho das notificações E é isso, eu vou indo nessa Valeu, um abraço, até mais Falou, fui! Precarregando Inimigo perto do centro Vanche amigo online Inimigo perto do centro Está na metade do caminho Continuem lutando Míssel cruzador aliado lançado Vanche preparado para sobrevoo Aqui é Falcão 3-0, alto e claro Vanche iniciando sobrevoo Vanche quase sem combustível Vanche amigo online Míssel cruzador preparado para lançamento Jato vital aliado Perto do centro Jato vital aliado a gente está ganhando, vamos lá aqui é falcão a gente está na liderança recarregando alvo derrubado, recarregando inimigo no canteiro de obras recarregando inimigo no canteiro de obras não, 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 não estamos ficando para trás se reagrupem inimigo perto do baixa confirmada baixa confirmada estamos ficando para trás se reagrupem temos um Bunch a postos pronto para decolar Bunch entrando na A.O. aviso Bunch sem combustível RPB para reabastecer inimigo perto dos trilhos do trem Bunch Onde o disparo, baixa perfeita. Ajudador aviado, dois braços. Menos de um minuto. O tempo tá acabando, é agora ou nunca. Baixa confirmada. Recarregando. Ajudando. 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 O cruzador aliado lançado. O barco de ajuda amigo a caminho. Temos um Band a postos. Pronto para decolar. Essa batalha é nossa. Band entrando na AO. O cruzador preparado para lançamento. O barco de ajuda. 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 O barco de ajuda.